3.500 comprimidos de arrebite, 2.108 reais em dinheiro e cheques no valor de mais de 7 reais. Uma pedrinha na maloca, tem tanta piranha boa. Uma pedrinha na maloca, tem tanta piranha boa. Caica bunda, caica boca, vem devagar e moça. Caica bunda, caica boca, vem devagar e moça. A pedrinha feia, a noite já começa o meu batal. Vem dançar peitão, eu tenho lançar com a mão. Vem dançar peitão, eu tenho jantar do mal. A pedrinha feia, a noite já começa o meu batal. Vem dançar peitão, eu tenho lançar com a mão. Vem dançar peitão, eu tenho lançar com a mão. Barra negando bandido, tem porta-begrão, bifilte E se é o Balicilva, bifilte Pra ficar de porta-begrão, bifilte Com a pedrinha na maloca, tem cansa piranha, pô Com a pedrinha na maloca, tem cansa piranha, pô Cagabunda, cregabu, vem devagar 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 A pedrinha feia a noite já começa a funcionar Pei que rapidão, cregabu, vem devagar Cagabunda, cregabu, vem devagar Cagabunda, cregabu, vem devagar Tchau, tchau.